do que nós estamos fazendo aqui dentro. E por isso a gente resolveu na reunião da nossa plenária aqui dentro estar fazendo essa ligação com as diversas cartas, poesias que tem chegado dos nossos colegas. Porque aqui, mais do que uma greve, é uma experiência que a gente está vivendo coletiva, educativa, de solidariedade, onde com certeza o resultado não vai ser apenas salarial, funcional, mas eu acho que uma nova relação entre nós, professores, funcionários e todos aqueles que estão aqui. Essa poesia é de uma professora, eu vou começar lendo e a vida vai terminar. Democracia, direito adquirido, a base de muitos conflitos, acidentes, armas, tiros. O povo calava, impunia em si, aceitava, mas há uma hora que o grito eclode e a vontade de mudar explode em revoltas, passeadas, guerras, sejam sangrentas ou pacíficas. O povo deve ter o direito da palavra ouvida, da mão estendida, da mudança que se faz e a vida é necessária. Exploração, injustiça, não devem acontecer. A luta é necessária. Alguém precisa se sacrificar em prol de uma massa que necessita respirar. Depois de tanto sofrimento, o tempo, ele reserva algo melhor. Um mundo um pouco mais justo, construído com braços fortes e corações muros. Tudo por uma nação unida, em busca de uma vida mais justa e mais glorida. A dor se faz necessária a qualquer mudança. A boca que cala, não realiza. A boca que grita, clama com justiça. Em armas revolucionárias, bandeiras brancas, rosas suspensas. É preciso redescobrir um jeito diferente de estar em missão, fazer da voz, povo, a nação, justa, solidariedade, igualdade, conquista. É a justiça feita, poema escrito por uma companheira de guerra. Vera Lúcia Gomes, voz vasta. Obrigada, Vera Lúcia Gomes, voz vasta.